Olá pessoal, eu sou Jaqueline Perotoni, sou coach de relacionamentos e a dica de coaching de hoje é sobre o auto perdão. Se a sua vida não está fluindo legal, se você não está feliz, se o teu coração não está contente e o dia a dia são pesados para você, como se você tivesse um peso nos ombros, sabe o que pode estar acontecendo? Falta de perdão, falta de auto perdão, auto punir-se por algo que você fez ou deixou de fazer lá no passado, não se perdoar por isso, pode estar sendo um peso nos seus ombros e a vida parece pesada, a sua respiração parece pesada e você não consegue fluir, nem no lado emocional, sentimental, financeiro, parece que nada vai pra frente. Quando a gente não se perdoa por algo que fez ou deixou de fazer no passado, os prejuízos vão se seguindo ao longo da vida, a vida não prospera em nenhuma área, é importantíssimo o auto perdão. Você pode conseguir isso sozinho, meditando, conversando consigo mesmo, conversando com seu eu superior, seja ele quem for ou procura um profissional, ele vai estar apto a te ajudar a se auto perdoar. E o auto perdão é libertador, você passa a viver mais leve, feliz, feliz, você passa a ser uma ótima companhia para quem for aonde você for, a sua vibração fica leve, a vida fica leve. Busque o auto perdão, busque porque os benefícios serão inimagináveis. Essa é a dica de coaching de hoje. Seguem as próximas dicas, até a próxima!